Ah, e por que não resumir a história da queridinha do abismo? Então, resumindo agora a história de Alice. Meu beijo te leva à imortalidade ou à morte? Há muito tempo, a Terra do Amanhecer foi dividida em dois lados. O lado da luz e o lado das trevas. O pai de Alice servia o Senhor da Luz. E era daqueles bem fanáticos, aqueles que viviam rezando e fazendo tudo pelo Senhor da Luz. Junto com seus dois filhos. Por Alice ser a caçula, ela sempre era excluída dos ações familiares. E era tratada com insignificância na família. Ela odiava ter aquela vida. Ela ficava com muita raiva, pois via seu pai servindo ao Senhor da Luz e nunca tendo nenhuma recompensa. Quando num certo dia Alice estava observando a volta dos guerreiros da guerra. Eles deixaram uma pérola rachada cair no chão. Que foi em direção a Alice. E quando chegou perto dela, explodiu. Onde um demônio falou em sua mente. E aí, moça, você já tem o cartão da loja? 40% de desconto. Vamos fazer, vai, vamos fazer, rápido. Bom, brincadeiras à parte, ele falou. Nos ofereça sua alma. E a Alice falou que não podia. Pois já tinha vendido a uma dela pelo novo iPhone 16 Max Pro. Cara, a única coisa que a Alice disse foi. Beleza. Então o demônio falou. Faça sua família abandonar o Senhor da Luz e você terá tudo o que você quiser. Bom, e pra ela que nunca teve fé, foi muito fácil pra os demônios. Cara, e adivinha o que que ela pedia ao Senhor do Abismo? Ah, coisa pouca, coisinha simples. Ela pediu ter poder suficiente para matar todos que humilhou ela. Bom, resumindo a história. A Alice matou seus dois irmãos. Envenenou seu pai. Mano, certeza que a Alice está naqueles vídeos de 10 pessoas que o diabo tem medo. Com isso as pessoas começaram a se questionar se o Senhor da Luz existia mesmo. Bom, então a Alice juntou todos da tribo e foi pro altar. Quebrando a joia que ele tinha deixado no altar. Então, nesse momento, uma luz surgiu do céu. Onde tocou todos que estavam naquele altar. Deformando todas aquelas pessoas. Transformando elas em monstros. Dando asas e presas. Porque assim, salvar o pai de Alice que foi o maior devota do Senhor da Luz, né? O Senhor estava dormindo. Agora quebrar a joia dele? Ah não, filha. Aí ele não perdoa não e deforma geral mesmo. Já a Alice ganhou tudo o que o Abismo prometeu a ela. Poder o suficiente pra matar qualquer pessoa que a humilhasse. Além disso, ela se tornou a maior devota do Senhor do Abismo. Bom, agora você que tem uma irmã caçula e você fica aí implicando com ela. Ou excluindo ela de qualquer assunto de família aí. Toma cuidado, senão ela pode fazer um trato com o Senhor do Abismo e matar geral.